O ferry Norman Atlantic vai ser inspecionado à procura de corpos de vítimas de um incêndio no último domingo. A embarcação chegou a um porto no sudeste da Itália nesta sexta-feira por ordem do procurador Giuseppe Volpi, encarregado da investigação sobre o acidente. O objetivo é buscar corpos de possíveis passageiros clandestinos e de pessoas que dormiam em suas cabines quando o fogo foi declarado. Segundo as autoridades italianas, o número total de evacuados chega a 477, mas acredita-se que havia mais pessoas a bordo. A presença de passageiros clandestinos já ficou confirmada e três deles fizeram um pedido de asilo político. As causas da tragédia estão sendo investigadas.